Boulos e Marta Com virtude e humildade Saúde e segurança na cidade Boulos e Marta é Muito amor por São Paulo Boulos e Marta é Muito amor por São Paulo Boulos e Marta é Muito amor por São Paulo Boulos e Marta é Muito amor por São Paulo Faz o coração, acende a esperança Nos olhos de cada criança Uma rosa na mão Com virtude e humildade Saúde e segurança na cidade Boulos e Marta é Muito amor por São Paulo Boulos e Marta é Muito amor por São Paulo Boulos e Marta é Muito amor por São Paulo Boulos e Marta é Muito amor por São Paulo